Olá Matão, tudo bem? Eu sou o Alexandre Oliveira, diretor da Construtora União e estou falando em nome do nosso diretor e franqueado Paulo. Em breve a Construtora União irá realizar sonhos e transformar sonhos em realidade aí no seu município e você que sonha em ter sua casa própria pode começar a se cadastrar no número abaixo ouvindo conhecer mais sobre a Construtora União. Estamos aguardando o seu contato para transformar o seu sonho em realidade. Faça como milhares de pessoas seja a próxima família feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos.